Salve pessoal do Mecaflix! Seguinte, hoje a gente vai acompanhar a instalação de um cabeçote VTEC no motor D15 ou D16. A gente queria falar um pouco de como que é feita essa instalação, do que que você precisa fazer, do que que você precisa comprar e de como que é feito, né, as dicas ali pra instalação. Então, primeira coisa, bom, o Bruno é o dono daquele carro ali que eu já vou mostrar pra vocês, Civic, D15, EG, que ano? 95, fez a mudança de sexo, agora é VTEC. E é o negócio, né, todo mundo que tem o Civic quer ter o VTEC. O que que muda do VTEC pro sem VTEC? Potência, basicamente. Então, os caras falam que vem pelo menos mais uns 20 cavalos a mais, mano, só com cabeçote. Vem bastante, o D15 original na ficha técnica é sem cavalo. É 103, acho 103 ou 102, algo assim. E um com VTEC é 125, 128. Sim. Então aqui a gente vai começar mostrando as peças que já foram trocadas. Então aqui são todas as peças sem VTEC, mas você vai precisar das com o VTEC pra fazer a substituição. Então, logicamente, o cabeçote. Cabeçote, aí você vai precisar da tampa de válvula também, que não serve na do D15. A tampa de válvula é diferente também, então essa aqui é a tampa do D15, 1.5. D16 aqui pra trás, a do D15 é pra frente, que é o contrário. Tem que trocar a carcaça do distribuidor. Então carcaça do distribuidor também. Aí você usa toda a interna do D15 e a carcaça do D16, que a do D15 não encaixa no cabeçote. É tranquilo de trocar ali, né? Não, de boa, só tirar, desmontar, tirar. Que nem eu não sou mecânico e eu mesmo fiz, vendo vídeo lá eu mesmo fiz. Aí tem que trocar... Cabo de vela também. Cabo de vela também, isso aqui é do D15. Senão ele nem encaixa na outra tampa, né? Não, não dá, é maiorzinho e não pega. Tem que trocar a correia dentada também. Ah, correia muda também. Ah, entendi. E vamos lá acompanhar como que tá a montagem no carro. Ó, aqui na oficina Fouqueta, baixo com força. Wolfão, tem sempre uns carrinhos legais aqui, hein? Tá quase pronto. A gente tá aqui com o Rafa, fala aí Rafa. E aí? A 76 Custom aqui em Sorocaba. Ele que tá fazendo aqui a instalação, ó, já tá terminando aqui. Olha isso, aventurando aí. Ó, terminando de colocar aqui já a tampa de válvula. A gente tem as imagens aí do início da instalação, aqui, quando começou a colocar o cabeçote. O que você tem de dica aí, Rafa, pra falar pra quem quer colocar um... Tirar o cabeçote sem VTEC e colocar o com VTEC? Cara, a maior dica é a do tampão que tem no bloco ali. Que eu vou até mostrar aqui, ó. Isso aqui, a gente usou um parafusinho pra retirar ela. Esse tampão vai ali no bloco, que seria... Ela tampa a passagem do óleo do VTEC, né? Então se você esquecer de tirar isso aqui... Não vai adiantar nada. Você vai ter que desmontar tudo de novo pra retirar esse tampão. Entendi, porque o bloco é igual. Do VTEC sem VTEC. O bloco é igual. Só muda que você vai precisar tirar esse tampãozinho, né? Então é imprescindível tirar isso daí. Aí se não tirar, não vai chegar óleo lá no VTEC. Boa. E aí pra fazer a instalação, além dessa dica aí, tem mais alguma coisa assim que você precisa mudar de um pro outro? Pegar a chave. É, pegar a chave no chão. Esse motor é muito plug and play, né? Então é muita coisa dar certo já de primeiro. O que teve que trocar, acho que o Bruno já falou, que é a carcaça do distribuidor, né? Sim. Aqui como já era quatro bicos, já usou o mesmo coletor. Ah, bem lembrado, que tem uns civics desse que é um bico só ou dois, né? É. Que é o LSI, certo? Isso. Esse aqui já é o DX, então já tem quatro bicos, não precisa mudar ali a alimentação. O coletor de escape precisa mudar ou não? Dá pra usar o mesmo, porém esse aqui já tá com o 2X já. Tá. Então você pode... Dá uma melhorada no ronco, né? Sim. Esse 2X. Já fica 4, 2, 1. Boa, legal. E aí a tampa de válvula, troca a correia. A tampa de válvula é outra. Correia dentada, tem mais dentes, né? A do EX. E acho que é só isso, cara. Boa. Não é tão... Bicho de sete cabeças, não. Boa. Aí tem a instalação, né? Vai ter que fazer um chicotinho do VTEC, que o Bruno fez, é. Aí ele vai por a ECU do EX também. Que é o que vai fazer ativar o VTEC. Bom, então é um serviço tranquilo até de fazer, mas tem que ter um conhecimento aí, né? De motor, de Honda. Tem que ter essas dicas aí, senão você vai sofrer um pouquinho. Boa. E quem tiver, quem quiser fazer, for aqui de Sorocaba ou quiser vir até aqui, pode vir aqui na 7.5. Pode trazer que nós se virem aí. Falar aí com o Rafa. Já teve um Civic desse também, né? Já. Foi a cobaia, aprendi tudo nele. Boa. Já sabe os perrengues aí dos rondinhas. E aí vamos falar com o Brunão aqui pra gente ver os segredos aqui desse chicotinho. Então, rapaziada, no caso desse aqui, que ele já é 4 bico, esse aqui é um DX, né? Ele já é 4 bico. O LSI, ele é um bico só, aí tem que trocar o chicote inteiro. Esse aqui, no caso, você vai ter que puxar dois fios lá do conector da ECU. Você vai ter que trocar a ECU também, vai ter que pôr uma P28, que o DX, ele vem com o P06. Você vai ter que colocar uma P28 e vai puxar dois fios de lá, do conector. Na internet tem o diagrama, né? Do conector. Daí você vai puxar, são dois fios, que vai vir pra cá. Que aí esses dois aqui estão saindo lá dentro do carro, do conector da ECU. Tá, bem lá da central. Isso. Aí você vai puxar um terra, que já é daqui, do próprio conectorzinho aqui. Tá. E a terra aqui no carro já era, a parte de fiação tá feita. No DX, que o DX já é 4 bico. Agora no... No LSI vai ter que mudar. No LSI, meu, tem que trocar o chicote inteiro. Mas se for um LX também é o mesmo esquema. Sim. Só puxar a parte de fiação do VTEC. Galera, então a gente vai fazer um parênteses aqui, que é bem legal, que é pra falar de central. Ele é o cara que mexe bastante em central. Depois a gente até vai fazer um vídeo disso aí, falando sobre reparo de central nos Hondas. Qual que é a central que tem no carro original, qual que é a que precisa pôr? Então, aqui vem o original do carro, é essa daqui. No caso do DX, é a P06. Tá. Ela não tem VTEC. Então, tipo, não adianta nada. Você vai pôr o cabeçote e não vai acionar a VTEC. Porque ela não tem os componentes responsáveis pela parte de acionamento do VTEC. Beleza. E essa aqui é a P28. Ela já tem o componente responsável pelo acionamento do VTEC. Que é esse aqui e tem mais os outros componentes de volta. Mas o principal é esse aqui que controla a selenoide. Ah, legal. Então é isso aí que vai fazer o seu VTEC acionar de fato, né? Sim. E aí é só você comprar uma outra ECU, desce e colocar lá. Isso. Fazer o chicote lá, igual eu falei. E colocar a central. Fazer, lógico, colocar o cabeçote. Bonitinho e já era. E aí, o que mais que tem diferença nessas ECUs? Tem mais alguma coisa que muda de uma pra outra, assim, de função? Então, ela tem também diferença de mapa no processador, né? Elas são do mesmo ano, né? Mas é que nem a do DX, é mais pra um mapa mais conservador, né? Um carro mais pra economia. Ah, tá. Legal. A do... A P28 já é meio que um misto, né? Tá. Agora a P30, que é a do VTi, aí já é um mapa já pra... Já mais de alto desempenho. Tá, então essa aqui é o meio termo e essa aqui é pra economia. Legal, legal. Bom saber. E aí, quanto que custa uma central, assim? O cara tem um... Um Rondia vai fazer o upgrade. Quanto que ele vai gastar numa central hoje? Cara, hoje em dia tá variando entre R$800 e R$1,5 aí, uma central. Eu, que revendo, tipo, compro, faço manutenção, reviso e revendo, eu passo a R$1.200 a P28 e R$800 a P06, todas revisadas e com garantia. Legal. Mas essa é mais ou menos a base que o pessoal vende, é entre R$800 e R$1.200, R$1.500. Tá, pra galera que tem um LX, é a mesma central, sem VTEC, que o seu ou não? É outra central. É o LX95, usa P06 também. Agora o LX96-2000 já é uma outra central. Dá pra adaptar nele, mas ele precisa de um harness e eu não tenho certeza se tem que fazer remap. Entendi. Não tenho certeza. Aí eu agora nos EX96-2000, o E99, que é EX, né? Dá pra usar a P28, mas também tem que colocar um harness, que é o BD2 pra OBD1, que é um adaptador. Tá. Aí ele consegue pôr a P28 e remapear, porque a central original desses carros, do Civic G6, ela é bloqueada, não dá pra remapear. Ah, entendi. Ela coloca P06 e P28 pra remapear. Entendi, que é a do EG no caso. É. Legal. E aí uma outra diferença também, a gente tem outro cabeçote lá, que é o Y8, certo? Uhum. Você sabe o que muda, assim, de 16 pra Y8? Então, o que eu sei é que o Y8 acho que tem dois cavalos a mais, e o VTEC lá, o conector lá é mais simples, né? Ele é só um fio, acho que é só um fio positivo e outro negativo. É um que vai pra dentro do carro e o negativo. Tá. Que ele não tem negócio de pressão de óleo, se eu não me engano. Agora vamos falar do que todo mundo tem medo, dinheiro. Quanto que custa pra fazer um upgrade desse aqui, ó? Ah, eu quero trocar cabeçote e tal, não sei o quê. Olha, eu acho que gastaria uns 7, 8 contos, mano. Porque, assim, eu comprei um carro inteiro, eu fui calcular por peça, hoje um cabeçote tá 3 mil, depende da medida que tá, mas tá hoje até 3 contos você acha o cabeçote. Fora aí você vai gastar mais uma grana com retífica ainda. No caso meu, na retífica do meu, eu gastei 1.400 reais. Tá. Só na retífica. Então, você vai pagar aí um cabeçote sem retificar, uns 2.500 reais, por aí, 2.800, que é o que a galera tá vendendo. Vai gastar pra retífica. Sim. O seu você manteve a medida de standard, certo? Sim, eu voltei ele pra standard. Aí você tem selenóide de VTEC, que hoje tá na casa dos 300, 400, 600 reais. Aí tem junta, tem mão de obra, vai uma graninha. Aí pra mim compensou mais comprar um carro inteiro, desmontar esse carro, que já vendeu em partes. Com a Tivetec, vendi as peças dele, que eu não ia usar, e o que eu ia usar no meu coloquei. E saiu mais em conta. O barulho é, ô viado? Cenas do próximo capítulo, vamos ver se o rondinho ali vai ligar e vai andar, né? Uma hora mais esperada. Uma hora mais esperada. Então, bora. E aí, vai pegar? Primeira, filho. Respeita. Respeita, de primeira. Não é que pegou, mano? Respeita. Ihu. Oi, Alex. Bom desce? Zero. Esse aqui é o aplicativo que a gente usa pra monitorar a temperatura do carro O que é o mais importante é a temperatura do radiador Tá 50 graus, agora acabou de ligar o carro Tem temperatura de admissão, tá 31 graus, a gente consegue ver giro Se aparece algum erro no carro, aparece aqui também, em vez de TPS Pô, que da hora Tem consumo, mano, vem... Todo rondeiro, CIVK 92 a 2000, tem que ter isso aqui, cara É uma ferramenta muito útil Pegou de primeira, Fih, o cara é brabo A porra tem que fazer o teste na rodagem É, agora tem que andar pra ver qual é que é, né Pegou certinho Aqui, ó, correia um pouquinho maior Isso aí, pessoal, vocês viram onde já tá pronto Então, agora é hora de completar ali o arrefecimento, dar a última vistoria ali e sair pra andar Mas, esse vídeo vai acabar por aqui Se vocês quiserem ver um vídeo desse rondinha acelerando E ver se realmente ficou bom e ganhou os cavalos Comenta aí embaixo Deixar essa mensagem aí Que a gente vai fazer o possível pra trazer de volta esse carro agora andando Valeu? Tamo junto Fui! 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 ероíno